Olá, amigo do Manto Juventino. Estamos a caminho de Rio Claro, cidade com população de 208 mil habitantes, localizada na região de Campinas, distante 190 quilômetros da Javari. Hoje enfrentaremos o Rio Claro Futebol Clube, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, série A2 de 2022. Nesse último domingo, o Juventus fez seu primeiro jogo fora de casa pela série A2, foi contra o Rio Claro. E embaixo dessa chuva, o Silvio Oshiro foi até lá e mostra pra gente um pouquinho dos bastidores desse jogo. O Rio Claro é o quarto clube mais antigo do futebol paulista, fundado em 1909, campeão paulista da série A2 de 1928 e 1929. Estamos no estádio municipal Dr. Augusto Chimite Filho, o Chimitão, em Rio Claro, fundado em 1973, com capacidade para 9.300 torcedores. A partida inaugural foi entre o Rio Claro e o Corinthians, da capital, com vitória do Corinthians por 2 a 1. É um estádio com grama natural e razoável estádio de conservação. Um clube tão antigo que preserva a sua história com esse belo mural que fica logo na entrada do estádio Chimitão. Aí você vê o Renato Corona fazendo as instalações dos equipamentos da Rádio Walker. E nesse momento nem ele nem o Silvio imaginavam como seriam os perrengues que teve que passar pra fazer essa transmissão desse jogo no meio dessas intempéries que prejudicaram a conexão. É curioso como a federação paulista usa uma música épica pra entrada dos times. Mas guerreiros mesmo são aqueles torcedores lá atrás, que vieram da Moca até aqui e estenderam as suas faixas e cantaram o jogo inteiro. E no detalhe, a torcida local e a torcida visitante. Ninguém tem medo de se molhar. E segue o mistério. O Juventus e a Superbola lançaram um uniforme novo. Fizeram uma campanha de marketing super bacana, inclusive. Mas nada do uniforme aparecer em campo. Por quê, hein? Bom, Juventus começou o jogo até bem. Mas numa cobrança de escanteio pro Rio Claro, uma cabeçada fulminante fuzilou o goleiro Iago, do Juventus, que não tinha o que fazer. Ah, a partir daí complicou. Porque o Rio Claro administrava o placar e o Juventus não conseguia criar nada. Absolutamente nada. Mas aí, o Renato Corona conta o que aconteceu. O Juventus chega ao empate aos 37 minutos. E dez minutos do segundo tempo. E dez minutos depois... E dez minutos depois... Igor Maria, a camisa do Renato Corona. E dez minutos depois... Como a cobrança, a balança é confusão na área. No bate e rebate, ela começa, acaba sobrando. Pro Rio... E o Renato Corona. E o Renato Corona. E o Renato Corona empurrou pro canto. Aos 48 minutos do segundo tempo. Uma virada impressionante aqui em Rio Claro. para matar o Juventus de coração para o time do Juventus para o time do Juventus então é isso pessoal na semana que vem tem mais histórias como essa mais coisas legais sobre o Juventus, sobre camisas de futebol porque a nossa missão é essa é levar o Juventus para todo mundo conhecer, aprender e discutir mais sobre o nosso clube do coração na próxima semana tem mais se inscreva no canal se você não for inscrito curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam de futebol que gostam do Juventus, que gostam de camisas de futebol e a gente se vê, até mais a gente se vê, até mais